A prática do esporte é hoje considerada uma questão de saúde pública, não importa a idade. Crianças, jovens, adultos e até mesmo para os que passaram dos 60 anos, recebem orientação médica para dar um basta na ociosidade. Algumas academias antes frequentadas apenas por quem se preocupava com o culto ao corpo estão ocupadas pelo pessoal da terceira idade. Então, hoje não tem como também tirar esse pessoal da terceira idade da atividade física. É como forma de prevenção, é como forma de se movimentar também, não é isso? Sim. Eu diria que hoje a gente tem um público bem maior frequentando não só as academias, mas eu diria que também frequentando os espaços públicos, né? Como os calçadões na praia, nós temos hoje algumas assessorias que fornecem, mesmo que não de forma, mesmo que de forma paga, né? Para aqueles que podem usufruir da atividade física nas praças, nos grandes calçadões. E aí nós temos um público idoso que, como o Catunda falou no bloco passado, eles já estão mais à mostra, saíram de casa, saem de casa e hoje vão em busca desses locais para a prática da atividade física. Seja para a caminhada, seja para a corrida ou nas academias onde se buscam aí a musculação. Mas é importante a gente pensar que essa prática, ela também precisa ser uma prática em que ela venha a favorecer a melhoria da saúde. E porque muitas vezes o que nós vemos também é que sem orientação, muitas vezes essas pessoas acabam fazendo movimentos equivocados, né? Andando de uma forma também errada. E o que vem a provar, aquilo que deveria promover uma melhoria e um complemento para a sua saúde, acaba muitas vezes prejudicando, né? Por posturas erradas, pela prática mal conduzida. Muitas vezes quando eu quero muito mais seguir o que o outro está fazendo, tendo em vista que cada um de nós temos a nossa especificidade. Então, algumas pessoas podem e estão mais aptas a serem incluídas na musculação, outras na caminhada. Outras precisam primeiro começar uma caminhada na esteira, antes de fazer essa caminhada na rua, por conta dos diferentes desníveis que nós temos. Nós temos às vezes calçadas com muitos buracos, calçadas com muitos batentes, que não favorecem, por exemplo, a inclusão, como o Catando também colocou, de pessoas com deficiência. Então, isso, a questão do espaço para essa prática, da infraestrutura para a prática, é algo essencial. Então, se a gente quer pensar nesse Ceará 2050, precisamos pensar nesses locais adequados para a prática. Eu tenho uma estudante que ela fez uma pesquisa, agora ela é professora do município de Calcaia. E nós estávamos fazendo uma pesquisa sobre a questão de quais os espaços, a infraestrutura para a prática da atividade física e do esporte fora da escola. Então, no entorno que nós procuramos, nós só tínhamos uma única praça. Em Calcaia. Em Calcaia, próximo a essa escola. Era uma escola que, se a gente for analisar, ela estava inserida dentro de um entorno muito amplo. Era a única escola do bairro. Eu não sei te precisar especificamente o nome do bairro agora, mas no entorno só tinha uma única praça. E essa praça estava praticamente em reforma há muito tempo. E o local onde se tinha para a prática era um campo só site, que para praticar tinha que alugar. Então, que novamente a gente volta para a questão do acesso. Então, se para os jovens a gente só tem uma única praça e esse campo, vamos imaginar ir para o idoso. Que precisa ter um local mais adequado para a prática devido às próprias perdas que a idade vai propiciando. Então, a locomoção, a própria questão do equilíbrio. Então, é necessário que nós tenhamos projetos de inclusão do idoso. Então, eu diria que é muito importante a gente pensar que as comunidades também precisam se organizar em torno de pensar projetos para o idoso. Não só pensar na questão da estrutura, mas também pensar em alguns projetos que possam agregar. Também tirar esses indivíduos de casa e fazer com que eles... Hoje eles já saem. Então, como é que eu vou mantê-los nesses espaços? Então, talvez pensar em atividades mais adequadas para essa faixa etária. O idoso, assim como você falou na pesquisa, no bloco passado, é sempre tempo de recuperar esse adulto sedentário? Ou já foi perdido? Ou o que vale, assim, falando em esporte, sempre vale tentar, sempre vale se movimentar? Porque se já foi perdido, o que a gente pode fazer para que ele viva mais, com um pouco mais de qualidade de vida? A gente imaginar assim, o ser humano como essência, a essência do humano é o movimento. Então, essa situação que nós estamos aqui é uma situação estranha para o corpo. O corpo, ele não consegue entender porque a gente está sentado. Então, o movimento, ele é fundamental. Então, quando eu percebo essa situação atual que a gente começa a discutir, eu lembro da carta da atividade física e do esporte de 1976. Foi como se primeiro começou a apontar essa questão da necessidade da atividade física, do esporte, do movimentar-se, como uma forma de prevenção. Aí, se você pegar os documentos da Organização Mundial de Saúde de 2000, elas faziam uma recomendação a cada dois anos. Fez 2000, 2002, fez 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Aí, depois, fez 2011, 12, 13, 10, 16, 17, 18. A última que saiu foi 18. A de 2018, no panorama que eles chamam agora de uma expectativa ali entre 2018 e 2030, eles chamam esse tempo. É um tempo de promoção. Então, eles colocaram agora o esporte e a atividade física como um dos pontos de promoção e desenvolvimento, inclusive, de populações em vulnerabilidade. Olha só. Porque eles entendem que quanto mais ativo o indivíduo, maior a sua capacidade de reagir à situação que ele se encontra. E o outro elemento que eles chamam de estado obesogênico, que são comportamentos obesogênicos, que eles chamam. Que ele é, a pessoa age com mais lentidão, não é aqui criando um estereótipo de quem é obeso ou gorda. Ele diz que esse tipo de situação deixa o indivíduo mais lento, ele reage com menos prontidão e que tudo isso influencia a sua ação social. Não é o fato estético de eu estar acima do peso, mas é as dificuldades que o excesso de peso promove. Então, essa condição do sedentarismo e da obesidade, ele traz um comportamento que é maléfico para um indivíduo, mas também repercute na sociedade. Aí você imagina uma sociedade onde mais de 50% hoje está acima do peso, com índice acima de 30% de obesidade. Isso já atingindo a infância. Olha só o problema. Nós não tínhamos crianças obesas hoje. É fácil num parque, num aeroporto, num shopping, qualquer lugar você encontra claramente. E você vê o comportamento dos pais também. Para ver o quanto influencia o comportamento dos pais. Relativamente à questão que você me coloca, como há essa repercussão imediata de que a atividade física passa a ser uma estrutura como prescrição. Você já coloca os médicos, todo mundo fala disso. Quantos programas nós temos na televisão hoje, falando o tempo inteiro das atividades físicas, programas esportivos, o esporte não só como estrutura econômica também, que gera bilhões de recursos, mas também como algo que pode movimentar o comportamento das pessoas e modificá-los. Então, se eu tenho um idoso, o idoso de hoje não é mais a vovó que ficava ali, fazendo crochê, balançando na rede, esperando os netinhos, fazendo doce. Esse idoso, ele foi. Lógico que é muito bom ter o doce da vovó, tudo é bacana. Mas esse doce, ele não existe mais. O que era hoje, o que era um idoso aos 50 anos, aos 60, hoje você está em plena ação. Médicos estão vivendo mais, né? Aumentou a expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais. Tendo uma maior expectativa de vida, você precisa mudar a política para isso, porque esse pessoal vai viver mais. Então, qual é o idoso que eu quero? O idoso que vai para o adoecimento logo após os 60, ou o idoso que vai permanecer produtivo, autônomo, ativo? Sempre é tempo de começar. Nós temos histórico aí de gente que começou, trazendo aí para o seu teatro, não chegou a fazer o teatro, mas fazendo a maratona. Gente que começou a se exercitar com 60 anos depois de um infarto. Sim. E fez uma maratona. Então, é recuperável, é, porque o corpo, o exercício, ele é adaptativo. E aí eu trago aí um relevo que a professora Eleni colocou, a orientação que faz uma diferença. Principalmente para quem vai fazer atividade física, que pode causar algum impacto. É importante ter uma orientação. Tem a orientação médica para ver as suas condições de saúde e vai a um profissional de educação física para que ele oriente o treino. Que tipo de atividade. Para que ele veja qual é a melhor atividade. E a melhor atividade é aquela que eu gosto, não é? Sim. Entendendo isso. Se o idoso quer começar a praticar atividade, um adulto que não gosta de atividade física, não gosta de esporte, quer passar a praticar, imagine algo que você teria prazer em fazer. Ah, eu gosto de ir ali para a prática, assim, eu vou nadar. Pronto, vai nadar. Tá. Coloque aquilo como uma prática. Eu gosto de pedalar. E aí a gente entra nas barreiras. Hoje a gente já vê, assim, uma melhoria, né? Eu posso até, para não ser injusto, nós temos uma melhoria. As ciclovias estão proliferando e que bom que não só nos bairros aqui do centro, da aldeota, mas assim também na periferia. Então isso anima as pessoas a fazerem atividade física. Perto da minha casa tem uma ciclovia que eu divido com o pessoal que corre, com o pessoal idoso que anda e com o pessoal da bicicleta. Mas aí ainda é um processo de educação da população que entra o cara da moto também ali. Então causa o risco. Então quais são as barreiras hoje que nos impedem de fazer atividade física? A gente já falou da estrutura das praças, dos equipamentos, das vias, dos cruzamentos, da falta de respeito ainda da população. Mas também é fundamental que as pessoas procurem as alternativas também e que elas sejam motivadas a isso. E que isso seja um programa de movimentar as pessoas para que elas tenham incentivo, para que elas busquem atividade. Uma coisa simples que eu percebo é você fechar uma rua no fim de semana, né? Você fecha a rua no fim de semana para ver como as pessoas estão carentes daquilo. Fechou a rua no fim de semana, as pessoas estão lá. Aí você já vê um pai empurrando uma criança. Esse pai poderia estar em casa. Mas se colocar a segurança, der o mínimo de estrutura, as pessoas vão. É, você vê. Tem mesmo a faixa exclusiva no próprio domingo. Eu nunca tinha feito porque a minha bicicleta é de competição. Então eu nunca tinha saído com ela. Aí um certo dia eu resolvi sair, eu fiquei horrorizada com um tanto de gente que tem, usando aquele... Acaba sendo pequeno, né? Porque ficou pequeno para tanta gente. Ficou disputa. Porque se abrir espaço, por exemplo, vamos fechar a beira-mar num domingo de manhã, sei lá. Nem mesmo que seja um domingo, está lotado. Ou uma faixa de tempo. Uma faixa de manhã mesmo. De 8 às 11, 8 à noite. A beira-mar é fechada de manhã, né? E a partir, desde que começou a fechar, as pessoas foram correr naquele espaço e que foi fechado, dedicado ali. É uma prática que você vai vendo a necessidade das pessoas e você vai vendo, vai adequando, vai adaptando, porque as pessoas querem ir e vão. Pensar também em projetos nos quais a gente pudesse ter uma maior integração entre as diferentes profissões, por exemplo. Eu acho que fechar uma praça ou uma rua de manhã de 7 às 8, né? Ou de um final de semana, sábado e domingo, de 6 às 8 da manhã, por exemplo. E nós tivéssemos ali a integração de diferentes áreas, como, por exemplo, fazendo medição de glicemia com o médico ou com o enfermeiro. O profissional de educação física promovendo ali a orientação, você tivesse ali uma ação do serviço social, dando ali informações, cada um dentro da sua área. Então, nós teríamos também aí projetos, né? Para esse Ceará 2050, nos quais as áreas têm que buscar cada vez mais essa integração, visando a oferta de um melhor serviço, né? No caso, a gente está falando do idoso, que é aquele que precisa realmente de uma orientação. Mas eu diria que atrás também, voltando, né? Para o adulto, porque é na adolescência, por exemplo, que a gente vai criar esse maior gosto, né? Vamos dizer assim, pela atividade física e aí que isso possa ser algo que eu venha a preservar. Como, por exemplo, preservar uma boa alimentação. Eu tenho que preservar também a atividade física como algo contínuo na minha rotina. E muitas vezes a gente não tem, né? A gente não toma essa consciência de que exercitar-se, ou seja, fazer a atividade física é algo como que se alimentar, né? É algo como que a gente tem para acordar de manhã para escovar os dentes. A gente tem toda uma rotina. Então, a atividade física precisa ser incluída nessa rotina. E não somente depois que eu tenho o problema de saúde instalado. Então, quando a gente vai ao médico e que a gente sempre tem a prescrição da atividade física, assim como a gente tem a prescrição de uma boa alimentação, assim como a gente tem todo um ritual no qual a gente cumpre no dia a dia, precisamos tomar consciência de que, assim como acordar, escovar os dentes, alimentar-se, ter uma boa quantidade de horário de sono durante o dia ou a noite, para aquelas pessoas que também trabalham e invertem os dias, a atividade física como algo essencial para o meu bem viver, né? Para a minha melhor qualidade de vida. Então, é inserir isso também na minha ação. E criar, eu diria que, eu até pensei nesse projeto, né? Lá dentro do meu, do centro onde eu estou, no Instituto de Educação Física e Esportes, da gente criar essas células agregadoras de ter um local com a infraestrutura adequada, mas com boas orientações. Eu penso que isso também vai fazer com que as pessoas comecem a tomar consciência. Porque documentos nos quais, se fale da importância da atividade física, da saúde, do esporte, para o idoso, para o adulto, para a criança, nós já temos muitos documentos. O que nós precisamos fazer é implementar o que está escrito nesses documentos. É buscar minimamente cumprir e fazer com que as pessoas tomem consciência disso. E a tomada de consciência, ela não vem como algo que eu vou abrir a cabeça das pessoas e colocar isso dentro. É preciso sentir corporalmente. Como o Catunda disse, nós somos humanos que precisamos do movimento. Então, a partir do momento que eu começo a perceber que essa mudança, ela é algo que me proporciona esse bem-estar, com certeza eu venho a inserir isso como algo que vai fazer parte da minha rotina. O professor falou também um negócio interessante que é você encontrar também algo que você goste. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno, eu poderia puxar para o meu esporte. Claro, é mais legal, é mais fácil e tal. Mas eu acho que o importante é fazer com que a criança, já que começar com, né, incentivar ali desde criança, é você impor. Não, você não gosta disso porque você vai procurar outro. O importante você vai ter que fazer. Mas, assim, você encontrar algo que você vai gostar porque vai fazer parte da sua rotina. Então, tem que ser uma coisa prazerosa. E um outro elemento que você colocou, assim, quando eu pego o meu filho, é a questão da intergeracionalidade nas atividades. Trazer as gerações, criança com o irmão mais velho, com os pais, com os primos, com os avós. Nós estamos trabalhando a cultura da paz. O esporte é um elo fantástico para a cultura da paz, envolvimento de uma cultura de paz. Porque ele lida com as regras, liga com as frustrações, liga com o prazer. Lida com o enfrentamento que nós temos no cotidiano, dentro da sociedade, como a nossa. Competitiva, dificuldades, muitas vezes violenta. E hoje você vê as redes sociais de uma maneira totalmente fora de um controle. As pessoas se manifestam nas redes sociais e convivem muito pouco no diálogo com o outro. A gente está perdendo isso. Olha só, se eu não dialogo, eu não aprendo a conviver com o outro. E aí, onde é que eu vou desenvolver uma cultura de paz com aquele que eu só converso virtualmente? E atualmente, se eu não gostar de você, eu lhe excluo. Como é que eu vou lhe excluir da minha vida se eu tenho que conviver com você no cotidiano? Quer seja no trabalho, quer seja na minha rua. Se eu não conviver bem na minha rua, eu não converso com ninguém na minha rua. Então, para o desenvolvimento de uma cultura de paz, e aí o Estado do Ceará tem dado mostras de que está enfrentando o problema. E esse enfrentamento passa, eu lembro que nas minhas discussões dentro do Ceará 2050, quem se aproximou de mim, que foi assim de uma maneira fantástica, que eu percebi, e para mim foi uma surpresa, foi da segurança pública. Política de segurança pública que envolve o esporte. O esporte é um elemento... Está bem feriado, tem que fazer parte. Está perfeito. Eu crio espaços mais harmoniosos, eu diminuo a violência. Então, o esporte para uma cultura de paz é algo que a gente deve disseminar, e aí, mais uma vez, partindo da escola. A escola é um espaço, um elo fantástico para a educação. Então, partiria dali também. Ok. A gente vai fazer, então, a nossa última pausa, nosso último intervalo. Daqui a pouquinho tem mais. Ceará 2050, a gente hoje está discutindo sobre esporte. Apoio cultural via direta. Apoio cultural via direta. Apoio cultural via direta. Apoio cultural via direta. Apoio cultural via direta.